Céus declaram a Tua glória Posso contemplar Na beleza do dia que nasce E mesmo quando a noite chega Um dia fala, outro dia E a noite fala, outra noite Um dia fala, outro dia E a noite fala, outra noite A imensidão do céu e da terra Revela a Tua grandeza O poder do Deus invisível Manifestado em toda a criação Um dia fala, outro dia Um dia a noite fala, outra noite Um dia fala, outro dia Eu também Eu também Eu também Eu também Outra noite Fala, outra noite Um dia a noite Um dia a noite Um dia a noite